No percurso de 40 anos que celebramos este ano, o Plano Educativo Municipal representa um caminho que percorremos juntos, comunidade educativa e poder local, no sentido de valorizar e defender uma escola pública universal e de qualidade. O PEM traduz-se num instrumento estruturante da intervenção da Câmara Municipal do Seixal, na área da educação, que continua a assumir o seu papel fundamental ao serviço da comunidade escolar. O Plano Educativo Municipal oferece um conjunto de programas de apoio e de projetos educativos, envolvendo vários serviços municipais em áreas tão diversificadas como o património, a leitura, o ambiente, a saúde, a cidadania, o desporto e os tempos livres e que a autarquia dinamiza ao longo do ano letivo, tendo como preocupação transversal a todos os níveis de ensino, o desenvolvimento educacional e a qualificação de toda a comunidade escolar. A Câmara Municipal do Seixal tem vindo a disponibilizar à comunidade educativa projetos inovadores e motivadores do desenvolvimento do conhecimento e de novas competências nas crianças e jovens, de que é exemplo o Seixal Criativo, projeto pioneiro em Portugal, que se iniciou no Conselho em 2023. Trata-se de um centro de aprendizagem e experimentação, baseado em projetos nas áreas da ciência e tecnologia. Também o Parque Metropolitano da Biodiversidade, inaugurado em abril, recebe várias atividades que pretendem sensibilizar a comunidade escolar para a importância da conservação da biodiversidade e para o impacto das alterações climáticas nas espécies e nos habitats que compõem o parque. Outros projetos que integram o PEM, como as marchas populares, a feira de projetos educativos, os desfiles de carnaval ou a recepção à comunidade educativa, são momentos de grande convívio e de celebração da escola pública. O Plano Educativo Municipal inclui também programas de apoio que asseguram o funcionamento dos edifícios escolares e a realização de projetos e iniciativas das próprias escolas, entre elas o apoio e incentivo à dinamização de rádios e jornais escolares. A Ação Social Escolar garante subsídio de material escolar e refeições. A Autarquia atribui ainda ao passo social e assegura transportes para visitas de estudo e outras atividades. É ainda prestado apoio aos estudantes e às famílias através de espaços para a componente de apoio à família, do prolongamento de horário nos jardins de infância, da atribuição de bolsas de estudo a alunos que frequentam o ensino secundário e o ensino superior. O sucesso do Plano Educativo Municipal depende do trabalho de todos e do envolvimento de toda a comunidade educativa. Outro aspecto que diferencia a Escola Pública no Seixal é a integração, porque somos um Conselho que sabe receber e integrar todos de uma forma mais inclusiva e acessível. Um município que trabalha em parceria com a comunidade educativa na defesa de uma Escola Pública Universal gratuita e de qualidade que ajuda a formar as próximas gerações e onde as crianças e jovens são felizes no seu percurso. No último ano letivo, cerca de 18 mil alunos frequentaram os 53 estabelecimentos de ensino, números desafiantes para os quais é preciso trabalhar com empenho e rigor todos os dias. E a Câmara Municipal tem feito um forte investimento na requalificação do parque escolar e na construção de novas escolas e jardins de infância. Juntos, vamos continuar a fazer deste Conselho uma referência na área da educação. Um bom ano letivo para toda a comunidade educativa. Transcrição e Legendas Pedro Negri Amém.